A Nicole Ramos é minha sobrinha Sua sobrinha? Fez uma pergunta aqui, mano Pergunta se é verdade que ele é adotado Não, eu sou E explica como foi adotado Ah, mano, caramba Assim, eu... Eu ia pensar que ela zoeira, mano Não, pior que a verdade, ela é minha sobrinha Foi assim A minha mãe, que teve eu, de verdade Ela tava grávida, ela escondeu da família inteira Que eu tô querendo conhecer essa família agora, tá ligado? Eu sou curioso, quero conhecer minha irmã De verdade mesmo Ela escondeu, ela ficou num... Morou num barraco, acho que foi na São Remo Não lembro Não lembro, porque minha mãe explicou isso faz tempo Ela morou num barraco, foi... Foi na São Remo, ela ficou escondendo O bebê, ela e meu pai mesmo Aí, o bebê nasceu Aí, acho que ela deixou eu lá Não, exemplo, desculpa Ela viu... Minha mãe é amiga dela E minha mãe não sabia que ela tava grávida Minha mãe tinha ido no médico Viu eu lá E ia deixar eu lá, tá ligado? Pra você aí ficar no... No abrigo lá Aí minha mãe viu eu lá Falou, não, deixa que eu pego ele Eu quero ter um filho Ela já tinha meus irmãos Tá Ela quer ter mais um, tá ligado? No abrigo Aí, porque tinha que assinar o papel Tudo lá Aí foi lá, assinou os papel Até o juiz fazer tal, tal, tal Ela não ficou comigo Porque ela não tinha... Assim, ela tinha condições Minha família tem condições Família real mesmo Tá Já tem condições Só que ela usava muita droga, tá ligado? Muita, muita droga Ela ficava na rua porque ela quis Porque ela queria... Podia estar numa vida boa agora E eu, ela... Aí ela me deixou lá mesmo Por causa que... Acho que... Ela usava droga Eu ia ficar na rua Eu estaria drogado Eu acho agora Eu não uso nenhum tipo de droga Eu nem gosto Mas eu acho que eu agora Assim, do lado dela Eu tô usando droga Pedindo de esmola pros outros Aí minha mãe foi lá Pensou e foi lá e pegou Eu fiquei no abrigo uns dias Aí isso Foi aí e fiquei com a minha mãe E hoje você quer conhecer sombra? É, eu quero conhecer logo, mano E cadê sombra? E você tem noção E meu... E meu tio é... Acho que é... Alguma coisa lá da... No médico lá Ele tá até no Google Google Esqueci o nome dele Mas eu quero conhecer Minha irmã, meu tio, minha avó Mas você sabe aonde Comecei a encontrar? Eu... É assim, mano Na... No... Ele é o dono do... Do hospital lá da São Paulo Acho que é dono Seu tio? É, ele aparece até no Google Ele aparece no Google? É, ele tem... História no Google Livro Ele escreveu o livro lá Mas a atitude bonita da sua mãe, cara Sim É... Parabéns pra ela, mano Mano Como é que chama mais pessoas ação? Parabéns pra dona Rose aí pela atitude Aí ela viu lá Eu ia ficar na... Sim, abrigo lá Até os 18 anos Até alguém pegar Caralho, mano Aí eu fiquei lá Agora eu tô na minha mãe Mas eu já vi ela, sabia? Agora mais grande eu vi minha mãe De verdade, meu pai Às vezes ele ia me visitar Só que ela não sabe que eu sou mãe dela Minha mãe que me contou Ela pensa que... Ela queria me ver Como eu tô hoje Tá ligado? Exemplo, ela pode ir amanhã do nada Aparecer lá em casa Ela e meu pai Só que meu pai mesmo assim De verdade Sabe que eu sou filho dele Só que eu finge que eu não sei Pra minha outra mãe saber Tá ligado? E você Leva alguma mágoa Da sua mãe verdadeira? Não Não? É que tem filho que não aceita, né, mãe? Eu só quero mesmo Eu conheci meus pais Minha família de verdade Minha irmã Sabe como que ela é Conheci E quantas tem Sua irmã, sabe? Não sei Não sabe E você gosta muito de padaria? Padaria? É Comer pão velho Rosquinha doce Sonho Sonho Apobrecido, tá ligado? Não Como assim? Padaria velha? Você gosta ou não gosta? Padaria velha? Não Padaria Eu gosto Comprar pão Aí pra comer Tá O que mais da padaria você gosta? É pão Rosquinha Você queima rosca na padaria? Não Só uma pergunta Não Eu não queimo Não Mas você gosta de comer os bagulho da padaria? Eu gosto Eu gosto de rosca mesmo Come bastante coisa na padaria Não Sem maldade mesmo Não Sem maldade Você come bastante coisa na padaria? Não Não O que mais você come? Eu não vou na padaria assim Vou lá e fico comendo Eu compro, levo pra casa E eu como em casa Então a velha você levou pra casa? Como assim? Ah, não sei mano O Marcelo Silva aí mandou mano Marcelo? Sabe da história Vemrie? A ver? Pasado